Gaia Eu vi o fruto crescer Eu vi Um ciclo que não falha Eu vi o ciclo Eu vi o pai Eu vi o filho Na terra sofrida Na terra arrada Na terra plantada Na terra onde nasceu No rio Araria O rio vermelho Pantanal Mato grosso Grosso Mato os bens descalços Sem sapatos Sem armadura Sem a capadura Eu sigo o meu caminho Um ciclo natural Gaia Natureza Mãe terra Que beleza Eu vi a planta nascer Eu vi o fruto crescer Eu vi Um ciclo que não falha Um ciclo que não falha Não não falha que eu vi brotar O caule da planta que eu vi molhar O fruto que nutre sua folha com o sol A forte raiz sustentando no solo Mais gaios é tudo que a vida precisar De a ganância pro dinheiro do membro e estragar Então chega de destruição Chega pelo amor Vai ser imagem Nem imagem De um MTZ Os mages Sem ser machina De vender soja Pra China Que gera suja Pra China Nem mais de uma tanta chacina Dos povos originários Deu noticiário Seu reforço Deixa o risco São Paulo E na Globo Agro é pop Aqui no mato Agro vem que mata Coronéis Arrasa o solo MST Ocupa e fala Mas vou com carna O pata rimando Saio mais calmo Com a mente mais Tanto com curva Renovada Pausou contato Com as plantas A casa do cerrado E a vença Mamagai Os bons espíritos Da floresta Eu peço adia Aos ancestrais Que deram sangue Por essa terra E não há ganância Por lucro Que justifique Toda essa guerra Não, não, não Pois Toda vida que morre Volta pra terra Gaia E renasce Natureza É o ciclo Mãe terra Que beleza Lindo, lindo Eu vi a planta nascer Eu vi Eu vi o fruto crescer Eu vi Um ciclo Que não faz Ai, ai, ai Semente plantada Na terra arada O planta gemina Não graças vão engaiar A planta que cresce Florece e dá frutos Criando na terra Semente com humus Brontano avalmente É o secreto em natura No meu habitat Pioma infartura Alimenta e cura Herva, as grãos e frutas Ancência, a cultura Planície alagada A planta não é gaia Eu sou o capitão motosserra Desde o início De seu governo Bolsonaro vem atacando Sistematicamente Questões relacionadas A pauta ambiental Sinalizando o viés De sua política Para a pasta Enfraquecimento Do Ministério do Meio Ambiente Revisão de todas As 334 unidades De conservação Fim das reservas legais Freio na fiscalização Ampliação da mineração Em áreas indígenas E até mesmo A realização De parcerias Com os Estados Unidos Para explorar minério Em terras indígenas A pauta ambiental E especialmente A Amazônia Pode parecer longe Para a maioria Dos brasileiros Mas nada afetará Mais o futuro Próximo de todos Do que o destino Da floresta Que o destino Obrigado.